Lançado originalmente para Xbox 360 e Playstation 3, Red Dead Redemption não possuía legendas oficiais em português no seu lançamento em 2010. Isso aconteceu apenas 13 anos depois, em agosto de 2023, com a chegada do port para os consoles Playstation e Nintendo Switch. Até então, o jogo tinha legendas apenas em inglês, francês, alemão e espanhol. Assim, é seguro afirmar que a maioria das pessoas que jogaram o título aqui no Brasil não tiveram ideia alguma do que estava acontecendo no enredo. Isso tornou a morte do John Marston especialmente pior para nós de Terras Tupiniquins, já que não entendemos a razão para a traição do Edgar Ross na reta final do jogo. E isso pode ficar um pouco confuso até mesmo para quem entende o idioma, já que durante a história o John fez literalmente tudo que os federais pediram, caçando seus ex-comparsas e os levando à justiça. E aqui nesse vídeo do canal do AEG, eu vou abordar esse assunto que assola muitos jogadores há mais de uma década, tentando explicar o porquê do Edgar Ross ter traído o John Marston. Então, se tu curtiu esse vídeo, considera tornar-se um membro do canal do AEG para concorrer ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da Editora Europa no dia 4 de fevereiro. E além do combo, neste sorteio nós teremos um segundo ganhador, que vai levar para casa uma cópia digital do Red Dead 2 Ultimate Edition. O jogo é em mídia digital e será provido pela loja parceira do canal, a Friga Games, que inclusive está com uma mega promoção no Red Dead 2, que está saindo com um incrível desconto de 35% caso tu use o cupom RDR235. Outros jogos da loja também estão com desconto, incluindo os mais recentes lançamentos. Pra aproveitar, basta utilizar o cupom SUMMER2024 ao finalizar a tua compra. Então para de perder tempo e clica no primeiro link da descrição pra já começar 2024 com novos jogos para curtir. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Durante o enredo do Red Dead 2, nós acompanhamos toda a trajetória de descendência do velho oeste americano. Muitas gangues ainda existiam, causando problemas para a sociedade moderna. Por conta disso que o governo estava contratando agências como os Pinkertons, para tentar acelerar esse processo de civilização, já que existiam mais foras da lei do que policiais. Anos depois, durante o Red Dead 1, o panorama do velho oeste americano já estava bem diferente. Já que restavam poucos criminosos, como Bill Williamson, Javier Escuela, Dutch Vanderland e John Marston. E diante de tal problema, o político e candidato ao governador de Nova Austin, Nate Jones, prometeu ao seu eleitorado reduzir em 50% a taxa de criminalidade e impostos até o ano de 1915. Além disso, ele também prometeu que todas as famílias de Nova Austin teriam um automóvel, um banheiro interno e pelo menos um membro da família alfabetizado até o ano de 1920. E no tangente ao problema de criminalidade, o homem escolhido para liderar a missão foi o agora agente do FBI Edgar Ross, que recentemente tinha feito parte da Agência Nacional de Detetives Pinkerton, combatendo criminosos nos estados de Ambarino, Nova Hanover, Lemoyne e Elizabeth do Norte. O Ross era o homem perfeito para o trabalho de capturar os membros restantes da dissolvida Gangue Vanderland, já que pouco tempo antes ele havia trabalhado em uma força-tarefa com o mesmo objetivo. Os membros remanescentes ainda estavam causando muitos problemas para o condado, com exceção do John Marston, pois diferente dos demais, ele foi o único que tomou jeito na vida e possuía uma família. Por conta disso que ele foi escolhido como bode expiatório. O John Marston era o único que tinha algo a perder. Então o Edgar Ross, acompanhado do seu parceiro Archie Foran, bolou um plano de sequestrar a família de John para coagi-lo a fazer o trabalho sujo para o governo. E inclusive isso já responde a pergunta que muitos jogadores fazem sobre o porquê do Edgar Ross ter esperado 4 anos para colocar o seu plano em prática. Esse gap de tempo pode ter sido simplesmente para planejar todo o plano e rastrear os membros remanescentes, já que durante os créditos finais do Red Dead 2, nós acompanhamos toda a investigação dos agentes para descobrir o paradeiro de John Marston. Então o mesmo pode ter sido feito para localizar os outros membros, já que logo no começo do Red Dead 1, o Ross nos dá a localização do esconderijo do Bill Williamson no Forte Mercer. Mas por qual razão Ross decidiu coagir o John, já que ele tinha todo o aparato do governo ao seu favor, incluindo o apoio do poderoso candidato a governador, Nate Jones? Bom, a resposta mais plausível para isso é a índole de Edgar Ross, pois apesar de ser um homem da lei, ele era acima de tudo um mau caráter e covarde. E por conta disso, ele estava com medo de ter o mesmo destino do seu ex-parceiro, o agente Milton. Pois nós não podemos esquecer que o Milton morreu por estar colocando a mão na massa a favor de outro homem poderoso, o magnata Leviticus Cornwall. E se observarmos o Edgar Ross em 1911, poderemos ver que ele está na mesma situação, sob a pressão de um homem poderoso para resolver o problema dos foras da lei. Então, sequestrar a família do John Marston e obrigá-lo a fazer todo o trabalho sujo, era a maneira que o Ross encontrou de concluir a missão designada pelo governador, mas sem correr o risco de ser baleado no processo. E pelo mais perverso e perigoso que o plano de Ross fosse, ele acabou dando certo. Já que Bill Williamson, Javier Escuela e Dutch Vanderland foram capturados ou mortos e entregues ao governo americano. Mas nos relatórios oficiais do FBI, uma parte importante da história estava suprimida, o John Marston. Já que o seu conluio com os federais estava totalmente debaixo dos panos. A razão para isso é óbvia, já que seria péssimo para a campanha do Nate Jones, se a população soubesse que o candidato que estava prometendo acabar com os fora da lei, na verdade estava agindo em parceria com um deles. Mesmo que soube com a ação, já que o fato da família do John estar sequestrada também poderia trazer problemas. Já que, obviamente, prendê-lo sem nenhuma acusação também era um crime. Então o plano era claro, fazer o John Marston colaborar para a missão, levando os homens à justiça sob o nome do Edgar Ross. Com um agente levando todo o crédito e honrarias pelas prisões. Também colaborando com a eleição de Nate Jones para governador, já que a sua promessa estaria cumprida, viabilizando a sua eleição. E caso a gente leia o jornal durante o epílogo, nós veremos que esse plano de fato deu certo. Já que existe uma manchete noticiando a aposentadoria do Ross, relatando que ele foi o agente responsável pelo fim de inúmeros criminosos notórios, incluindo o Bill Williamson, Javier Escuela, Dutch Vanderland e John Marston. E como prêmio pelos seus feitos, ele se aposentou ganhando as medalhas de excelentes serviços prestados ao país, carreira distinta no FBI e agente de valor excepcional à agência. Então, na minha opinião, esta foi a razão para o Edgar Ross ter traído John Marston, já que ele seria a única pessoa que poderia provar que toda a história contada pelo Ross foi uma farsa. Já que, na verdade, quem capturou os bandidos foi o próprio John. Então matar ele já resolveria todos esses problemas, com o plus de ainda adicionar mais um grande criminoso à sua lista de execuções. O plano também deu certo para o Nate Jones, já que no começo do jogo ele era um simples político. Mas durante a estadia do John Marston no México, ele conseguiu a façanha de eleger-se governador, conquistando o cargo público com cerca de 74% dos votos. E apesar de ter sido aclamado pelo público, ele teve um início de mandado bem conturbado, já que era constantemente atacado por jornalistas e opositores, por conta das inúmeras controvérsias em que estava envolvido. Ele sofreu acusações de corrupção, fraude eleitoral, extorsão, sequestro e até mesmo depravação sexual. Inclusive, uma das missões secundárias do jogo, inclui ajudar o governador com esses problemas, chantageando o opositor Aldous Washington. Ele é o principal opositor político ao governo, fazendo acusações contundentes ao governador. E visando resolver o problema, o John o chantageia com algumas fotos íntimas, tiradas por um aliado do governador, o Mr. Fillmore. E apesar de todo o esforço para remediar a situação, o governador acabou não resistindo à pressão e foi indiciado por uma série de crimes. E como deu pra ver, apesar do Nate Jones nunca aparecer no jogo, ele possui uma imensa história de fundo, repleta de detalhes e reviravoltas interessantes. Eu vou parar de falar sobre ele aqui, pois num vídeo futuro eu pretendo falar sobre todo o cenário político de Nova Austin, contando a história de ascensão e queda do governador Nate Jones no Red Dead Redemption. Então se tu quiser que eu faça esse vídeo, comenta aí embaixo nos comentários, hashtag faz o vídeo do governador. Assim eu vou saber que vocês querem ver esse conteúdo e já começo a trabalhar nele. E esse foi o vídeo de hoje pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que ele tenha ajudado a elucidar essa questão, explicando a razão para o Edgar Roster traído John Marston no Red Dead Redemption. Então se tu curtiu esse conteúdo e quer apoiar o canal, considera tornar-se um membro do canal do AEG, pra concorrer ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da Editora Europa, e ao Red Dead 2 Ultimate Edition para Xbox ou Playstation. O sorteio vai rolar no próximo dia 4 de fevereiro aqui no canal, e tu pode participar a partir de R$7,99. E antes de sair desse vídeo, saiba que eu já fiz outros vídeos sobre teorias no Red Dead 2, como a teoria que o John Marston não é o verdadeiro pai do Jack, e que o Dutch tornou-se um canibal em 1911. A playlist com todos esses vídeos tá aparecendo aí na tela, então faz uma maratona canal do AEG e assiste tudo. Então um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!